Olá pessoal, iniciando mais um vídeo do canal, estamos aqui dessa vez com o Michael e vamos em busca de mais uma missão no GTA Mod Story, hein galera? E vamos chegar aqui no local de início de mais uma missão, hein? Já estamos pertinho e vamos ver o que reserva para a gente, hein? Já chegando nas últimas missões, hein galera, do GTA Mod Story já está bem próximo de zerar, hein? Chegamos aqui, hein? O encerramento, galera, esse é o título da missão, hein? Encontre-se com o Dave Beleza, será que é aqui dentro? Eu nunca vim aqui não, hein? Primeira vez, hein pessoal? Onde que o Dave está, hein? Não, né? Fechado aqui É na parte de cima, galera Eu vim na parte de baixo Espera aí, vamos voltar aqui Será que eu consigo pular por aqui? Aqui não Então Então vamos lá Vamos voltar aqui Sem edição, hein galera? Não vou editar nada, hein? Tô cru mesmo no jogo Já zerei esse GTA, mas já tem muito tempo mesmo Acho que foi em 2014 Acho que foi na plataforma PS3 Já não lembro Já como que Como que é Os Paranauê aqui do jogo Agora foi, hein? Ah, veja? Dave, é por isso que somos tão grandes amigos, hein? Nós somos antigos Nós gostamos de antigos Tipo as notícias 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 Você perdeu minha carreira! Agent Sanchez, arresto esses men, both of them. Oh, Steve, come on, please! Você fucking kidding me? Arrest me for what? For multiple counts of every fucking crime under the fucking sun. Oh, well, then let me rephrase. Why? Why? Because. Because you don't want me to testify in court about our various business dealings, right? Agent Sanchez, apprehend the suspect! Agent Sanchez, you'll do no such thing. Now, Steve, we agreed to speak to Michael, to try and explain things to him, not this. This causes problems for us all. Okay, okay. Then put your gun down and we'll talk. After you, buddy. Come on, where's the trust? You can do better than that. They know or think they know that I'm the one that was behind the incident. Uh-huh. And now you want me to clean up your mess again, right? Before I end up at the bottom of the ocean. Fucking good luck with that. Put the weapons down, boys. Fun time is over. We've got you. Anti-American activity. Put your weapons down, all of you. Who the fuck are you with? With me. You fucking rat. I knew you didn't have the balls for this. For the record, I'm a patriot. I love my country. Put the weapons down. Fuck you. We all know you agency boys are ball deep in a plot to drive up your funding by any means necessary. Put the guns down, gentlemen. Who the fuck are they? Fucking Meriwether. What are they doing here? Steve, put your gun down. Oh, same goddamn lake. Go! Fuck! Bullshit! Mike, this is your frequency? Let's RV at the end of the walkway, top of those stairs. I ain't going anywhere, Davey, until some more of these guys kill each other. It's blocked. You've got to head to the stairs at the other end of the complex. What happened to Haynes? Haynes, are we going to the fire? Don't worry about Haynes. Hey, Haynes, come on the way out. We've got to think of ourselves. Hey, hold her 12! All hoh, nine!! Then, now, and three! No-no-no! My 12, my 12! What the hell's happening here? No, no, no! Um parásito no escopo da merda! Você só tirou todos esses caras da sua a**, Davy? Que pão! Pão! Eu estou mudando os clipes! Você se enganou com o... Estou errado? Ou foi o Shadow War apenas passando... ... para a luz? Bora avançar, hein? Oh, você b****! Ah! 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 Você vai morrer, b****! Quem está na nossa parte, Davy? Parece que todo mundo quer nos matar! Você está morto! Ok! Eu vou abaixo! Nós estamos indo para a fonte! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah! O que diabos? Ei! Se alguém vai te matar, meu amigo! Vai ser eu! Oh! Você está aqui para terminar o trabalho, T? Não, não, não! Eu estou aqui apenas pela oportunidade! Agora corre! E é isso aí, pessoal! Vamos embora, hein? Mas eu estou comendo a desculpação de um inimigo de drogas! T! Você tem o ponto de vantagem! Dê o Dave uma mão! Esse é o cara que ocea o Brad! E o que ocea o eu? Eu seria melhor colocar minhas veintes no ele! O Painz fez isso daqui! E há outro grupo de agentes olhando para a nossa p****! Agora, você está em uma posição de lidar! Não! Meu amigo! O único amigo! Apenas o Biro vai ser morto! Eu posso te ajudar, Trevor! Estamos bem! Estou indo para o pool refletivo! Sai daqui, Michael! Isso é tão legal! Mais roguês estão no caminho da passagem! Snipers! Snipers! Sai daqui! Eles vão me perguntar, Davey! Quem são esses paroletens que me tentam matar? Eles são da divisão de corrente! Cone Rogue ou no IAA PAYRO. Beleza, vamos avançar aqui. Opa! Eu pensei que você era o corrupto. O corrupto? Só um pouco. Definitivamente abaixo da média. Ok. Jesus! Outro copo aqui, vou pegar. Eu vou dizer algo sobre aquele copo. O copo aqui! Se o Uncle T não estivesse aqui, você estaria em problemas real. O que acontece com o Haynes? O Norton vai apontar o acelerador no dia do dia? Eu não estou apontando Steve. Jesus! Eu vou ficar perto dele e eu vou tentar controlá-lo. Isso é quando vamos sair daqui vivo. Eu não me sinto como você está contribuindo, Trevor! Vamos avançar aqui pela sacada. O outro lado do complexo. O que é o Meriweather fazendo nesta festa? Você me diz. Você é o que joga seus avanços, treinos e vozes. Apenas tentou ganhar uma dama. Mas sua dama nos colocou no radar deles. E eu não sei como vamos sair daqui. Eu sempre disse que eu ia ver o corte. Mais, Meriweather? Você me engana? Eu? 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 É, eu vou pegar uma escopeta pesada aqui. Vamos avançar Suavemente Opa Pogobigo 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 Minha arma está quente Quanto você está? Quanto eu tenho que esperar para te matar Pogobigo 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 Pogobbigo Então Tchau Às vezes Pogobigo Vamos seguir, hein? Tá emocionante, hein? Tá emocionante. Se você tá gostando, deixa aquele like boladão. Se inscreva no canal, se não for inscrito, hein? Vamos ter que despistar o helicóptero de inimigo. Ah, caralho! Caralho! Espera aí. Beleza, tchau pra ele. E até aonde? Vamos ver aqui no mapa? Galera, vamos descer aqui e pegar algum carro aqui na rua, hein? Passar algum. Já tá tranquilo. É isso aí, bastante tiro, muita ação. Michael e Travel, David, deram conta do recado. Aqui, um veículo aqui. Me empresta seu carro, senhorita, por favor. Não se preocupe, é uma polícia. Me despegue. Despistar a polícia é fácil. Está vindo na minha direção. Vamos ver. Vai acordar esse azar. Boa. Bem mole, hein? Vacilei. Mas pra tudo tem um jeito. Michael é um produto de fuga. Bora. Vamos ter um pouco mais de ação no jogo, né? Na missão. Já saímos aqui da vista dos policiais. Aquela manha, né? É só ir acompanhando pelo mapa aqui, pessoal. Minimapa que a gente consegue... Dar a fuga desses pênis aí. E a gente já volta aqui, ó. Beleza. Beleza. O que é isso? O chão molhado. O carro está derrapando demais. O que é isso? O carro está derrapado demais. O carro está derrapado demais. O carro está derrapado demais. Não, não, não. É ruim para você, não é? Sim, talvez isso tenha algo que fazer com estar caindo no meio de uma três-fuga-feira entre dois agentes e uma militação privada. Você sabe, que me é um pouco estressado. Ok, mas nós ainda precisamos você vivo, Mikey boy. Eu quero dizer, pelo menos para agora. Claro que você tem outra surpresa para mim. Talvez algo que fazer com outra inapropriada amizadeira? Isso não foi exatamente Dave's fault. Não, não, não. Ele é apenas o cara amizadeira de uma agência de governo corrupta que procurava mais ampla a sua carreira por lidar com um igualmente corrupto e cheio de frio-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga-fuga. E aí O que o que você veio de volta para? Oh, você sabe por isso. Não, 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 não. Um último gol. E se vai bem, sabe o que? Eu não tenho que colocar um pouco na sua cabeça. Mas se vai bem, que é bem, porque então você e eu temos que ir para o inferno. E eu tenho que gastar o resto de eternidade com você, tormentando você. Bem, eu acho que está funcionando, então. Sim, eu acho que é. Lester, vamos. 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 Ei, é eu. Eu sei. Eu sei. Como é? Foi incrível. Eu me conheço um velho amigo. Na verdade, ele salvou meu ass. Oh, nós estamos amigos agora. Eu acho que o grupo é um abraço da pergunta? Ele quer, ah, ainda vai para a finala vitória de volta. Ok, quando parece que é a go, eu vou contactar você. E lembre-se, pessoal. Se nós tirarmos isso, nós vamos fazer história. Sordid, nasty, depravied história. Mas história, não é? Ok. Você feliz? Ficou feliz. Não esquece, amigo. Eu mantenho meu olho na você. Sim. Então, e é isso aí, hein, galera. Mais uma missão cumprida com sucesso. O encerramento. Eu não vou nem esconder que eu sei que eu não fui bem nessa missão, galera. Mas é isso aí. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e fui! Tchau, tchau, tchau.